Uau! Olhe pra ela! O quê? Oi! Ah não! É o diretor! Assim é melhor! Muito obrigada, pai! Bom dia! Hora da aula! Ah! Meu cabelo! Isso não é nada bom! Que dia estranho! Uau! Um convite para o baile! Olha! Eu fui convidada também! Nós vamos! Uau! Eu não tenho nada! Tenho um único convite! Isso é inaceitável! Vamos lá, bonitão! Convide minha filha para o baile ou você vai ser reprovado! Sim, senhor diretor! O que é isso? Uau! Um convite para o baile? É claro que eu vou com você! Esse era o meu namorado! Todos vocês terão o que merecem! Não! Não um ataque de nota zero! Socorro! Papai! Mudando de alvo! Ah! Por quê? Ufa! Que pesadelo assustador! Emily ganha todas as melhores coisas! Até meu namorado! Isso é tão injusto! Ei, Sharon! Outro cara gosta de você! Daria uma chance a ele? Hein, Artie? O que você está lendo? Interessante! Eu sou um casamenteiro! Ai! Eles estão sempre juntos! Eu odeio isso! Me deixe pegar um pouco de água pra você, Emily! Eu estou aqui também, meninos! O quê? O quê? O quê? Ah, certo! Eu não gosto de sua atitude! Já chega! Já chega! Agora escrevam essas equações muito importantes que vocês nunca, nunca usarão na vida real! Professora! Emily dormiu na sua aula! Por quê? Tão desrespeitoso! Você vai tirar zero pelo resto do semestre! O quê? Estou cancelando a aula de matemática! Essa é a aula de dormir agora! Bons sonhos! O quê? Legal! Legal! Isso não é justo! Sharon, você não está dormindo! Você não vai passar nessa matéria! É ela! A filha do diretor! E aí, crianças! Vamos fazer um teste de resistência hoje! Sharon, 50 agachamentos! Agora! Querida, faça cinco! Comece, meu anjo! Bom trabalho, meninas! Continue, Sharon! Seja como ele! Terminei! Já? Você é minha campeã! Vamos lá! Bem-vindos ao show de talentos da nossa escola! Eu vou mostrá-los mágica de verdade! Pronta? Hamlet! Apareça! Legal! Agora, Hamlet! Desapareça! O quê? Por que não desapareceu? Hamlet! Desapareça! Agora! Ups! Ok! Próximo truque! Não! Ninguém me aprecia! Oi, gente! Esse é meu talento! É um... Cão! Au! 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 Vocês não gostam? Reação errada! Uhul! Agora sim! E a vencedora do show de talentos é... Minha filha! Esse concurso é o mais justo de todos os tempos! Eu vou te ensinar uma lição! Ei, Emily! Esse peso é pra você! Fácil! Meu bebê! Não se machuque! Deixe-me ajudá-la! Vou levantá-lo e... É? Ops! Papai, cuida de mim! Aqui está meu objetivo! 872 dias antes da medalha de ouro! Mal posso esperar! Eu não vou decepcionar meu pai! Oi, filho! Oi, pai! Até mais tarde! Ah! Senhor diretor! Oi! O que está acontecendo? Já chega! Quem colocou isso? Falem agora! Foi o teu! Venha ao meu escritório agora! O que é de errado com ele? Viram um prêmio? Melhor trollador da faculdade! Vamos começar com o C! Todos! Ah, Theo! Você canta mal! Bom dia, diretor! Turma, sente-se! Temos representantes da gravadora nos visitando! Theo, vamos ouvir sua voz! O que eu te disse? Esse som... Incrível! Obrigado! Theo! Estamos prontos para lhe oferecer o contrato! Vamos gravar um álbum! Até mais! Estou orgulhoso de você, filho! Podemos tirar os plugues? A tortura acabou! Obrigado por virem! Aqui está seu dinheiro! Theo? O que está vestido assim? Eu vou reclamar com o diretor! Senhor diretor! Dê uma olhada no Theo! Isso não é bom! E o código de vestimenta? Theo está usando o uniforme! Suas roupas não são boas! Todos deveriam ser como ele! Entendido? Aqui está uma nova palavra! Prestem atenção, alunos! É assim que se escreve Punk! Muito bem, pessoal! Continuem um bom trabalho! E quanto a você? Você ainda está vivo aí? Você vai ganhar um zero! Vocês viram? Um caminhão de proteínas bateu! Onde? Vamos lá! Enquanto isso, eu vou renomear esses pesos leves! Aqui, filho! Ah, Theo! O que você está levantando? Olhe mais de perto, treinador! O quê? São 100 quilos? Incrível! Então o atleta mais forte da faculdade é o Theo! Parabéns! Aqui está seu prêmio! Um peso de ouro! Temos carinha de aveia pro almoço! É uma gororoba tão deliciosa! O que tem pro almoço? Farinha de aveia de novo? Eu tenho meu próprio menu! Chef! O especial de hoje! Seu pedido, senhor! Obrigado! Ah, perdedor! Você pensou que ele é melhor do que nós? Gostou do nosso novo vídeo? Então comente abaixo e nos diga se você quer que seu pai seja o diretor da sua faculdade! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!